Música Bem minha gente, o primeiro tema que será levado ao futuro governador do estado de Santa Catarina, o Raimundo Colombo, por Chapecó é sobre segurança. Esse é o tema principal que Chapecó pede, é a segurança através da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, porque esta problemática aflige toda a comunidade chapecoense. Mas não é só Chapecó. Lá, por exemplo, eles dizem que em função do crescimento da delinquência, a criminalidade, e de outro lado, o redimensionamento, quer dizer, a diminuição do número de policiais nas ruas, as ocorrências policiais cresceram 400% em Chapecó, quando a força policial foi reduzida 25% nos últimos 15 anos. Quer dizer, além de aumentar as ocorrências, diminuiu-se o número de policiais. Mas isto é um exemplo que eu dei como Chapecó. Mas é todo o estado de Santa Catarina está assim. Todo o estado de Santa Catarina busca e tem que buscar a questão da segurança pública, o aumento do efetivo de policiais nas ruas, militares, policiais civis, inclusive, melhoria das instalações físicas, mais equipamentos, maior número de veículos, mais policiais, mais armamento, e armamento com maior qualificação, criar mais batalhões de polícia militar, reativação dos conselhos comunitários de segurança, e assim sucessivamente. Então, aquilo que é uma reivindicação de um município a primeiro tema a ser reivindicado a um novo governador, certamente será o tema central da questão da nova legislação que teremos aqui em Santa Catarina e desse novo mandato do Raimundo Colombo. Vamos aguardar e ver o posicionamento do novo governador no que diz respeito à segurança que interessa a todos nós. É isso aí, minha gente. Um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser. Sempre em nome das reunidas e do Beto Carreiro hoje.